Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, a polícia investiga as circunstâncias da morte de um funcionário da Uzi Minas que caiu na área do Alto Forno 3, que está desligado há mais de um ano para a reforma. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram até a empresa e tem os detalhes. Genivaldo Fernando da Silva, de 41 anos, realizava um serviço no Alto Forno 3 da Uzi Minas. O funcionário caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros e não resistiu. Em entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira, o presidente da Siderúrgica informou que as causas do acidente estão sendo investigadas. Não podemos dar detalhes específicos do que elemento e em que circunstância aconteceu, porque, digamos, o análise da investigação profunda está sendo feito, foi compartilhado com autoridades competentes e em um acidente fatal que tivemos ontem na usina, nas obras do Relaine do Alto Forno 3. Estamos profundamente conmovidos pelo acontecido. As causas do evento estão sendo apuradas e, tão pronto podamos compartilhar com vocês a informação, faremos, digamos, podemos dar mais detalhes do acontecido. O Alto Forno 3, onde o acidente aconteceu, está em reforma desde o ano passado. A previsão, de acordo com a empresa, era de que o equipamento seria religado em agosto deste ano, o que não aconteceu. No auge da reforma, a obra chegou a ocupar aproximadamente 8 mil profissionais. Existe aí uma previsão para outubro e novembro, primeiro em agosto, depois outubro e novembro. Vai manter com esse cronograma ou ele pode ser adiado? Porque a expectativa era começar com as operações logo em 2024. Não, não, estamos falando, digamos, as informações, digamos, há muita informação circulando. Mas nossa previsão era originalmente em agosto, logo mencionamos que tivemos um atraso em setembro e estamos em condições de iniciar a operação nos próximos dias. Será durante os últimos dias do mês de outubro. Agora o importante é recuperar a atividade com plena confiança nos nossos times. Agora a prioridade absoluta é falar com nosso time, explicar o acontecido, ter cuidado, a prudência em extremo. Mas estamos falando que nos próximos dias já estaremos em condições de iniciar a operação. Genivaldo foi contratado em dezembro do ano passado. Ele deixa mulher e três filhos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar se a queda foi provocada por falha humana ou do equipamento. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga disse que já denunciou o acidente ao Ministério Público do Trabalho. Para o sindicalista, as condições de trabalho na Usiminas precisam ser investigadas. Sempre cobrando a questão de segurança. A Usiminas investiu milhões agora na reforma para aumentar seus lucros, com certeza. E na segurança, praticamente, não sabemos o que melhorou. Porque um trabalhador a 40 metros de altura, sem o cinto de segurança, o que houve? Porque um trabalhador a 40 metros de altura, sem o cinto de segurança, o que houve? E na segurança, o que houve? E na segurança, o que houve?